Oi, queridos, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim. Gente, tô aqui passando só pra poder mostrar uma coisa pra vocês. No ano passado eu fiz o curso de mandala, né? O curso chamado Poder das Mandalas, né? Da Majiricic. Aí eu aprendi a fazer mandala em papel e tal, cheguei a desenhar algumas, acho que foram umas duas que eu desenhei, duas ou três, algo assim. Mas eu nunca tentei desenhar mandala em outras coisas, em outros materiais. E aí a Sabrina, ela trabalha fazendo mandalas lindas, super espiritualizadas e tudo mais. Ela pegou e falou assim, nossa, por que você não pinta um dia? E aí ela tava trabalhando, ela me emprestou o material dela, né? No caso, essas tintas aqui. Ela que passou o verniz pra mim e tal. Tá aqui só pra eu poder mostrar pra vocês como é que é, um verniz em spray. E aí ela deixou comigo uma bolachinha dessa, que era pra eu pintar. E eu utilizei os meus próprios pincéis, que eu já lavei eles, por sinal, porque eu gosto de pintar e lavar logo o pincel, senão estraga. E essas daqui foram as cores que eu escolhi. Ó, usei esse tom de rosa aqui, ó. Rosa chá. É da Acrylex, essa tinta muito linda. Usei essa outra aqui, que também é da Acrylex, do nome Lilás. Aí eu usei esse outro tom aqui, que é um tom de rosa bem bonito. Tá como rosa escuro. Esse roxo, poderosíssimo. Tá escrito magenta. Ó, lindo. E essa tinta aqui, que eu achei maravilhosa, gente. Essa tinta aqui, essas daqui é tudo tinta PVA, essa daqui é uma tinta acrílica. E ela é esse tom de dourado, assim, maravilhoso. Parece até ouro, gente. Parece ouro líquido, maravilhoso. E esse aqui foi o resultado da minha mandala. Um momentinho de suspense. Bom, gente, é a primeira vez que eu pinto em um material diferente, né, porque eu tô acostumada a pintar e colorir coisas em papel. Eu nunca tinha feito isso em outro material, então, uma experiência bem diferente. Ela é toda assim, ó, dessa cor assim. Aí eu fiz as marcações e tudo mais, e depois criei o desenho. Um desenho bem simples e tal, mas que pra mim tem significado. Eu coloquei aqui o mantra do OM, que é um mantra bem importante de integração e tal. Significa o todo, né? Então, dependendo da sua religião, do que você acredita, você vai ver um significado no mantra do OM, da gente que fala que é conexão com o universo, conexão com Deus, conexão consigo mesmo, né, com o seu superior. Então, vai aí da sua crença. E aí, essas bolinhas aqui, eu quis fazer como se fosse energia, entendeu? Fluindo, né? E é isso. E aqui são egrégoras de energias que vão juntando aqui ao todo. Esses pontos aqui são como se fossem pessoas meditando, entendeu? E é isso, gente. Eu gostei bastante do resultado da minha primeira mandala. Nem eu esperava que fosse ficar tão bonitinha, achei muito fofa. E é isso. Já tô tendo algumas ideias pra fazer as próximas e tal. As marcações ficaram bem simétricas, menos essas... Essas partes aqui em dourado. Essas aqui por fora. Porque esses eu fiz sem marcar. Eu fiz só olhando. Mas as outras eu continuei com a marcação que eu já tinha feito já pra mandala. Então, por isso que ficou certinho. É isso, meus amores. Paz, amor, monia, gratidão todos os dias. Namastê. Música Música